Mas aí agora o Safe consegue ainda uma kill pra cima. Safe? Safe? Será? Ah, ele tá com a C4. Ué. Safe? Meu amigo. Ele humilhou os caras, velho. Que que é isso, velho? O Safe está jogando DM, velho Vamp. É, peraí, hein? Tem um cara no server aí que tá um pouco a mais. 18 barra 7. A gente nem viu 5k dele, né, Gal? Cara, olha isso daqui. Pô, ele matou... Aqui ele matou os 4 ou 5, né? 4. Foi 4 kills, velho. Meu amigo, que que foi isso, né? E aí? 1.